Revana Oliveira volta com a gente e agora ela vai explicar esse caso da mulher que furtou joias, pertences, né? E inclusive na casa de uma família. Ela que pra pular o murro fez amizade até com os cães. Revana! Exatamente, Branquinho. É uma espécie de encantadora de animais, vamos dizer desse modo, né? Pra vocês entenderem, nós estamos na casa que fica na primeira avenida aqui no setor universitário. Aqui é o portão onde essa mulher fez amizade com os animais. Segundo o dono, ela chegou aqui, andou, observou, chegou a colocar as mãos aqui, né? Nesse espaço pra ter um primeiro contato com os cachorrinhos. Como ela observou que eles não iriam atacar, então ela teve a ousadia, a coragem de mesmo sem saber o que ela iria encontrar pela frente aqui no quintal, ela então pulou esse muro, né? Tem tudo gravado no circuito de segurança que é justamente pra poder identificar quem é essa pessoa. Aí, ela veio seguindo aqui pelo quintal, até as cachorrinhas estavam aqui, eu tô até observando pra ver se a gente consegue mostrá-las. Elas são bem dóceis e essa mulher veio, inclusive, com as cachorras... Aí, estamos chamando, ó, essa é uma, muito mansinha, muito bonitinha, ela fez mais ou menos isso aqui, ó. Colocou a mão, deixou ela cheirar, fez amizade com a cachorrinha. Tem outra que também tá aqui no quintal e aí ela seguiu. Tá bem ali, ó, Juscelino, vamos mostrar a outra que tá fugindo da gente. Ah, escondeu ali atrás do carro. Mas, enfim, ela veio até esse local aqui, vou ficar de frente pra vocês entenderem. E essa janela estava entreaberta, os donos não estavam aqui, foi por onde ela conseguiu entrar. Quem vai contar os detalhes a partir de agora, né, da sequência desse caso, é o senhor José Fernandes, mais conhecido como Fernando, que está aqui. Chega pra cá, por favor. Conta pra nós, então, por favor. A partir daqui, ela conseguiu entrar na casa e levou o quê? Sim, ela desceu naquela direção, ela veio, passou por essa câmera, ela chegou ali no canto onde tem aquela bicicleta e aí ela voltou. Quando ela voltou, a janela estava uma fresta aberta. Ela terminou de abrir, pulou aqui, ela ficou uns 40, 50 minutos aí dentro. E virando tudo? Aí ela pegou uma quantia, um dinheiro, depois ela pegou uma faca, ela foi até o quarto do casal, minha esposa, e mexeu nas caixas tudo. Aí ela achou uma caixinha de joia, onde minha esposa guardava um par de brinco de ouro, duas pulseiras, a minha aliança estava lá. Enfim, aí ela ficou mais um pouco, pelo que a gente viu na filmagem, a gente viu que ela ficou um tempo bom. E ela não saiu pelo mesmo lugar que ela entrou. Ela, aqui, está de lado da divisa com a faculdade de arquitetura. Ela deve ter pulado a cerca lá e saiu por lá. Isso em plena luz do dia. Por volta de meio dia, isso da sexta-feira, e aí o que faz vocês até ficarem em dúvida, porque aqui tinha bicicleta, tinha ferramentas, tinha outras coisas, e parece que ela estava em busca só mesmo desses pertences mais valiosos e menores. Sim, eu acho que a dificuldade, né, de pular o muro de novo com algum outro pertence, que tinha air freight, bicicleta, tinha muitas outras coisas, né. Então, pela dificuldade de pular o muro de volta com esses pertences na mão. Ô, senhor Fernando, agora a gente falou da questão dos cachorrinhos, né. O senhor disse que tinha um Rottweiler e que antes ninguém entrava aqui. Esses outros são mais dóceis, mas mesmo assim, eles estranham algumas pessoas. No caso dela, foi diferente, porque ela meio que, né, fez uma amizade ali com eles. Então, acho que ela tinha parte com o cão, né, os cães, os cachorros. E aí, ela, primeiro ela ficou uns 10 minutos lá fora e ela passava a mão neles. E aí, ela pulou e ela já desceu praticamente na família desse cachorro. Agora, quais as medidas que o senhor vai adotar depois disso e também que ajuda para essa mulher ser identificada? Com certeza. Eu acho que agora, né, temos que descobrir. Porque não tá fácil aqui, esse setor universitário, essa praça, é um ponto de droga. Tem muita gente na rua, em situação de rua. Não digo que são eles, mas assim, tem uma parte podre nesse meio. Então, não é só aqui em casa. Tem uma senhora que vende açaí na porta da universidade, ela entrou quatro vezes. Quinta, sexta. Depois, uma semana depois, depois, um mês depois. Tá até dó, né, porque a pessoa tá trabalhando. Ela sabe quem foi. Assim, ela falou com a polícia, a polícia disse que não, que esse negócio é um... Como é que faz, né? É complicado, não sei nem descrever como que é. O fato é que o senhor José Fernandes gostaria de ter, obviamente, o que foi roubado, né, furtado de volta. Mas não só ele, como os outros moradores aqui da primeira avenida querem mais segurança. E, claro, ele já disse que vai trazer outro cachorro pra cá, um outro cachorro, esse mais bravo. E também vai reforçar a segurança aqui da casa, pra que isso não aconteça novamente. E quem ver essa mulher, né, ter informações sobre ela, puder informar a polícia, com certeza vai ajudar bastante. Porque talvez ela tenha cometido também outros furtos aqui na região. Branquinho. Ou se ela também tiver um pouquinho de brilho na cara, né, Revana? Pega, coloca dentro de um saquinho que ela levou e joga lá dentro, lá, que o pessoal da casa vai pegar. Valeu, Revana! Daqui a pouco, a gente volta.